Oi pessoal, uma ótima tarde a todos. O vídeo de hoje é simples e é para tirar algumas dúvidas de algumas pessoas que têm com relação ao formato do cacto, porque alguns eles mudam de formato e também algumas pessoas querem dicas de como fazer seu cacto render mudas. Eu vou passar a dica que eu utilizo aqui e que vocês vão poder utilizar também com um de vocês. E também vou falar sobre o formato dos cactos. Primeiro vamos falar das mudas, porque a maioria das pessoas que querem que os cactos rendam é simplesmente porque necessitam fazer mudas para vender. E se você tem o cacto, mas o cacto não está fornecendo mudas, como você vai vender o que não tem? Então pessoal, falando sobre a produção de mudas, uma das dicas para o cacto produzir mudas é fazer uma pequena poda. Não precisa vocês cortarem o cacto demais, qualquer pedacinho que for retirado já induz a planta a estar produzindo filhotes. Quando é uma planta normal, ela produz brotos, galhos, só que como o cacto não tem galho, então ela vai produzir os filhotes. Quem me acompanha há algum tempo lembra desse cacto, que foi um inseto, eu não sei exatamente se foi lagarta ou se foi caramujo, que feriu o cacto, roeu o cacto. E aí para não perder eu tive que passar a cola instantânea nele, eu vou focar bem perto para que vocês vejam essa parte branca aí, para não apodrecer. E ele produziu todos esses filhotes. Daqui eu já tirei outros, uns três ou quatro, que já são adultos. Inclusive esse daqui saiu dessa planta. Aí vocês não precisa ferir muito, mas precisa fazer o cortezinho. Outra dica para poder fazer os filhotes é deixar em um vaso um pouco apertado. Se vocês colocarem em um vaso grande demais, ele vai demorar. Eu vou mostrar até aqui um cacto que está em um vaso apertado, o tanto de muda que tem. Quando o vaso é apertado, a planta fica com as raízes bem juntinhas. Então não tem muito para onde correr, e aí a planta se vê obrigada a estar gerando mais mudas. Agora com relação à mudança do formato, né? Esse daqui é o cacto dominó, é o equinopsis subdenudata. E esse daqui que está cheio de mudas também, é. Mas por que? Esse está nesse formato arredondado, e esse ficou desse jeito. Esse grande aqui arredondado, desde que eu fiz a muda, que eu deixei ele no sol. Então ele estava tomando sol constante, por isso ele permaneceu com esse formato. Enquanto que esse eu tive que retirar para a sombra, porque eu não tinha local no sol para estar deixando ele. E o que aconteceu? Estiolou. Por isso, esse formato estranho, né? Comprido, porque ele está estiolado. Mas existem alguns cactos que ele muda o formato naturalmente, que são os cristatas. Em um outro vídeo eu vou estar mostrando um cacto cristata que eu tenho, né? Uma eufóbia. E aí vocês vão poder observar melhor essa questão do formato. Mas nesse caso aqui, foi a falta de sol que estiolou. O vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.